Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente porque eu vou fazer um vlog da minha festa do pijama de despedida no balé. Sim, a gente vai dormir na nossa escola de dança, vai ter todas as minhas colegas lá, a minha prof. Eu tô muito animada, mas também triste porque a minha despedida, inclusive hoje, é a penúltima. Legenda por Sônia Ruberti 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 Acabou a segunda aula Tô indo pra casa da Nicole Me trocar E depois vim pro balé de novo Ajeitar as coisas pra festa do pijama É isso, beijos É isso galera, voltei a ser um ser humano Limpo Esse aqui é o meu pijama Nada demais, é porque eu não tenho pijama direito Então é isso aí A Nicole tá lá embaixo fazendo pão de queijo vegano Então eu vou procurar ela Gente, a Nicole decidiu que ela ia fazer pão de queijo Pra três famílias Essa já é a segunda fornada E ainda tem metade ali Gente, o José veio aqui na casa da Nicole E olha o que o namorado dele fez Cestinha de soja Eu tive que pegar Eu e Nicole já começamos a comer antes da festa É isso aí, eu tive que provar A Nicole mostrando seu pão de queijo Eu vou provar, eu vou avaliar Tá bonitinho Não botei fé Se tivesse gosto, estaria incrível A textura tá boa Porque a textura tá muito parecida com pão de queijo Tá crocante A gente se encontra no balé, tchau A Nicole tá esperando o pão de queijo ficar pronto Nós vamos lá arumar Arumar Que ótimo Acabamos de chegar no balé E agora a gente vai começar a organizar aqui as coisinhas de comida A gente ainda tá esperando chegarem algumas pessoas Mas já vou mostrar o que que tem na nossa mesinha vegana da festa do pijama Aqui a gente tem pastinhas pra passar nas frutas Tem pastinhas de brigadeiro, de beijinho, de limão e de caramelo salgado Sanduichinho Pão de queijo que a Nicole fez Tem um bolo vegano Frutinhas Olha que chique Esse aqui é de amêndoas e de tapioca Biscoitinhas Aqui tem um bolo Nossa, esse bolo tá muito lindo, Amanda Eu quero muito provar Uns salgadinhos, aqueles bem assim Que tem aqueles gostos de isopor Isso aqui é muito chique Foi o namorado do José que fez Ali tem legumes Que é berinjela, cenoura, pepino Ali guacamole Que daí a gente pode passar o que que nós quiser Inclusive a bergamota no guacamole Não brincando E lá, tá sendo na airfryer A gente tá preparando batata frita E se der fome ainda tem uma pizza Meu Deus, juro que tem pão doida Tem pizza e tem batata frita Não é frio Veio junto A Cândy vai provar um negocinho de soja O medo, né? Se ela não gostar, ela vai ter que fingir Meu Deus Muito bom, né? Meu Deus Acho justo enquanto as outras não chegam Cada um pode escolher uma coisa pra provar Todo mundo decidiu provar o negocinho de pastinha Muito bom O Ed quando vê esse vídeo vai ficar feliz Que o negócio dele fez sucesso Vai, come meu pão e dá uma nota É bom, né? É tipo, é fácil de fazer Porque eu comprei tudo no mercado, mas A gente vai provar o bolo da Amanda e da Manota, hein? Esse bolo da Carol É gosto de bolo É bom, né, Carol? A textura da cobertura tá muito... Muito, muito boa essa cobertura Eu vou provar a placa mole da Carol Vai provar mais um? Aê! Que delícia! Aê, Carol! Bom! Não, tá até muito bom, Carol Eu vou comer uma bergamota só porque a Nicole disse que ninguém ia comer bergamota Não, eu falei que só tu ia comer bergamota O que é isso? É uma cestinha de soja com creme de soja Diferente, né? Essa carne é melhor que a carne que eu comendo deitada A Mari chegou e já se adornou das batatas Ela já pegou o pote na mão, é dela A gente tá sem faca, tá? Então eu tô rasgando pizza com a mão As gurias tão fazendo mojito numa cumbuca Eu cortei limão com a tesoura Mojito gaúcho Boa noite, senhoras e senhores Se tiver erro, se tiver torto, eu não quero um pio Ai, Renata, tu se achava, né? Não, não é isso Não é a Bia, a Bianca é tu Cara, eu nem lembro da história A Bianca é a chata guilda Olha o corpo, é a senhora Olha, te recalcinha da bunda E aí a gente queria uma coisa de impacto, né? A gente vai transformar E aí ninguém vai esperar por isso e vai ser impactante Foi impactante, Zika Eu acho que foi engraçado Olha aí A maior polêmica foi pintar as sapatilhas Deu choro, deu briga E ficou bem do tom da pele, olha lá Não, ficou óbvio O meu paladinho agora E deu super certo, né? Nem parece que eu tenho sapatilhas Não, é assim, um mundo incôlico Onde tá rindo? Foram ensaios e ensaios pra chegar no dia e cair no gelo Oh, sempre dá uma certa Porque eu lembro que eu ficava preocupada Meu Deus, eu ia assistir isso aí Caraca, o que que aconteceu? O pé? É isso galera, acabou a folia Quanto colchão Não sabia que ia ter tanto colchão Gente, tá um nível profissional Eu e a Mari, a gente ficou com a parte da faxina Que na verdade eu acho mais legal do que encher colchão Eu também Ah, toca aí Vamos deixar um brilho Empreghete Cantinho ficou pronto O casaco que combina com o pijama dela é meu É verdade E ficou bom, né? Ficou bom Nunca vi listra combinar com um xadrez Eu tô usando esse casaco porque eu achei minha blusa de ketchup E daí eu fiquei com vergonha de aparecer Ah, deixa eu ver a foto Eu tô louca pra ir dormir Mas elas são inimigas do fim Eu te desculpa Bem-vindo, então Gente, tchau Boa noite Esse é o fim do vlog Tchau Não vou mais gravar Bom dia, gente Acordei completamente sem voz As gurias ficaram lá dormindo E eu tô indo pra casa Porque eu comeria com a minha mãe Que eu vou indo funcional com ela Porque também são meus últimos dias com a minha família E eu também quero passar com eles Então é isso Só queria dizer que a noite de ontem foi incrível Foi muito bom poder passar esse tempo Com as minhas colegas Me despedir direito E eu vou sentir muita saudade Beijos Obrigada por ter assistido até aqui Tchau 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 Tchau